Música Os professores da rede estadual de ensino decretaram greve por tempo indeterminado. A categoria cobra um reajuste de 14,95% do piso nacional e não aceitou a proposta do governo no parcelamento de duas vezes do reajuste, com 6,5% pagos em maio e 7,93% pagos em dezembro. Também não aceitou o parcelamento do retroativo entre maio e dezembro de 2024. Atualmente, 2 mil professores no Rio Grande do Norte recebem abaixo do piso instituído em janeiro de R$ 4.420,55. Música Música